Dio, dai líder do grupo se estiveres a ouvir. Dio, dai líder do grupo se estiveres a ouvir. Oi Moura, depende, se troco a minha slip, troco, mas depende, depende qual foi a tua oferta. O que é que me trocas pela slipstream? Eu, eu, eu pode ser graça, é sem oferta. Eu pode ser graça? Mete aí, compre dois para dois. Já comecei lá. Vamos lá. Por três chaves? A slipstream vale seis keys, eu vou trocar por três chaves. Oh Miguel, três keys. Olha, por três chaves, doutas Draco. Aceitas? Oh bayесь. The족os 포인 programas. Is this the only copyrightı ? Oh diçi, are now copyrights? Is it no copyright, sorry it's imm, it's not copyright. Ah, I'm too wrong, pronto, vai. Cape. Ma, é para ganhar I got currency for. Olha, por três chaves troca-te as Draco, se quiseres. Por três chaves dou-te uma chapada. Boas, tudo bem, acende lá. Boas, muito boas, game, mas brigada aí. Por três chaves, última chapada. Feito. Olha, podes escrever outra vez, é que eu não percebi nada que tu disseste, tu escreveste. Só dão quatro pelas as Ataco, sou um Draco. Podes escrever agora sem erros, fecha agora, é que eu não percebi. É tipo, sem ser chinoca. E eu não vais começar a roubar nos meus bolsos, foi não? Ah, quase, quase, quase. Eu acho que tu joga pacotes. Eu escolheste em Draco Pintado, tipo, fui eu que imaginei. Não, não fui eu que imaginei. É triplex, logo. Ai, mano, Draco Pintado, se tu estes mal cá, mano. Olha, ai, mano, eu encontrei um gajo que tinha Zonda Pintado de branco e o amigo dele tinha Zonda Pintado de vermelho. A sério? Eu disse, eu disse-lhe assim. Eu disse-lhe assim. Eu disse-lhe assim. If I win this game, you give me your Zonda. E ele disse, ok. E ganhado, mas ele não entrou no grupo do Rocket. É, ia mesmo dar-te. Eu sei que não ia dar-te. Eu disse-lhe assim. Olha, oh Carpleef, pelas Draco aceito duas, uma não dá. Porque tipo, elas são duas a três. Olha! Mas os Draco são minhas. Mentiroso. É um panelagem! Olha aí, sem as neidas. Deixa eu chegar até lá. O gajo tem Endo Pintado de azul. Agora não tá bem mal. E eu este fim de semana tive Endo Pintado de branco. Só que depois troquei. E a mano, porque ela é um nome. Troca Endo. Olha, por três keys dou-te o meu, o meu, o meu manto. Esquece? Vou-te o meu manto por três keys. Ah, esquixam para mim. Calma-te. Já tivesse keys e não desceu nada de jeito. Portanto, calma-te. O quê? Já tivesse keys e abriste e não desceu nada de jeito. Ah, chute, chute. É bem, é bem. Au. Porquê que os gajos, tipo, tocam-me ser para mim? Eu tenho cara de bola. O carpe leaf, aceita as duas chaves pelas Draco? É, mas as Draco são minhas. Eu, por acaso, tenho só um mantis pintado. Mas, e, ah, porque isso é bué difícil de vender, eu sei. Mas, tipo, o bué de pintado eu comprei ele porque, porque eu gostava bué. E era branca, ainda por cima, é minha co-favorite. Olha, cruza devagar. Não, era um carinho mais com força, mas sáss. Não quero Draco. Oh, eu também da jeito numa metade eu só tenho a Slipstream, a Shepta, pintadas de vermelho, as Draco. Eu estou em gajões, de um momento para o outro. E um pouco mais. Ei, mano. Oh, mano, tu falhaste-me. Ei, apesar de que este é... Gajão, olha o Gajão. Por acaso, daste-me gajão mesmo. Olha, então foi sem querer. What the fuck, está mal a ligar. Ei, que sorte. Ei, está mal a ligar. E olha o teu ping. Ei, olha o teu ping. 304. Ah, não, não. Obrigado, obrigado sim. Ei, what the fuck. O meu ping, tipo, ia para a bola para o celular da bola. Ei, eu estou, eu mudei de câmera sem querer. Olha, defende aí que eu não posso. Eu depois mostro-te para o meu inventário e tu dizes que queres alguma coisa e eu... Mas eu só, tipo, tens alguma coisa para trocar sem ser keys? É que eu quero as keys, mas tipo, tu não queres nada do meu inventário por keys. Sem ser a slipstream, mas eu não troco a slipstream. Por três. Se ainda fosse o labirinto ou a biomassa, ainda trocá-la. Olha, tu ainda tens a TOR ou já trocaste? Ai, não, já vendi. Porquê que trocaste? Ixi. Por cenas. Foi com aquele gajo, não foi? Que gajo? O Felipe, não foi? Foi, foi. Não, tigrezinho. Não. Não. Eu te fiquei com aquele gajo qualquer. Foi tigre? Não, não me digas. Eu sei com o que é. Ei, não me digas. Dio, mete isso tudo para dentro. Dio. Só tens keys. E só tens três keys. Se tiveste mais... E aí, mano. O gajo está, o gajo está dando a agante. Sozinho. Eu preciso de ganhar esta luta Espera, deixa Oh mano, filha da mãe de gaios Anda lá, por favor, mete-me isso Um gajo Isso Ah, eu ia te roubar Tens 16 keys Ai, é maluco Se quiseres alguma coisa no meu inventário Mas tipo, tens de fazer ofertas justas 3 pessoas erram, mano Não é tipo Pela slipstream que vale 6 Dás 3 keys É 3 keys aí na raça, mano Para slipstream E mesmo que faço 6 eu não aceitava Porque tipo Eu quero um misto Ao menos para fazer ofertas Que faças justas, é o que eu estou a dizer Por que é que eu acho que não tive a minha área? Por que é que eu acho que não tive a minha área? Pois Ai ai No problem No problem No problem Prova E temos tempo de marcar aí, pelo amor de Deus Marca tu Ah, tá bom Bem Entra aí na verdade Diga boas Por que é que tu não das keep No sleep No sleep No sleep Olha que eu consegui na minha área Mas no sleep dão 4 Não, não dão LOL Ai, pelo amor de Deus Tira-me isso Não cheguei ela Ai ai, que sorte Que sorte Olha ver o que aconteceu lá Eu sei, eu vi Eu estava com a câmera E ainda se nós perdemos com este gajo Não Pelo amor de Deus É que ele só é um E então ele joga bem Ao menos perdemos com outro gajo e joga bem Não Mas sim Anda lá marca É que eu não quero mexer Não me fendas que este gajo está feca Ful Fulecão Anda lá Adil Vai à bola Deixa cruza 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 com mais força Não Eu quero lhe dar feca Não, manda lá O segundo doido Ele estava a morder Não consegui Não, pronto, já perdemos Tieta, manda para a frente só Só manda para a frente Não tens que ir Espera, espera, espera Não Anda Anda, eu não caiu, eu não caiu O que? E ela não tocou E o jorotor vai à minha live E o jorotor que ela não tocou no chão What the fuck? Olha, o gajo O gajo quer trade Eu vou convidá-lo Ai, não te chifo Ele tem paralaxe Vou-lhe tentar trocar o meu mantis vermelho Vamos ver se ele quer Tu, Mr. De Kaufmann E ama Claro Óbvio Não é dada Não é dada Troco Não é, é também trocar Que eu não tenho nada aqui Olha, o Carp Leaf Deixa-me trocar cá Está a sonho só, eu vou ficar aqui Vamos trocar tudo Que tem Que tem Eu vou plantar o que ele quer 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 Daqui a um bocadinho eu vou playstation, live no playstation. Quem fizesse por baixo adorar alguma cena, a gente vai lá. Covid-19, vai na gasteira. Vai na gasteira. Tudo bem. Ah está mal, espera aí Suspetáculo Eu acho que vou aceitar isto Eu acho que vou aceitar O que é que ele está a fazer? Estou-lhe a dar o mantis vermelho e pôr um mistério radical O que é que é? A jomba, três caixas E olha, eu acho Porquê? Porquê o mantis é mais difícil vender, eu não quero Eu não quero Só vai Ah, eu vou dar um pedaço Espera aí, vou tentar fazer mais Está dentro ou? O que é queady? O que é que você está a dizer? Está-me a perguntar se eu estou escamando Porquê? O que é mais? O que é outro? Ei, que que andai? Ele está me a dizer para eu jogar uma partida privada com o Mantis que ele quer ver como é que fica Diego, dá-me o líder, por favor Sério? Dás-me o líder? Sério, é Mas eu quero ficar no 30 A apresentação Depois sai Para que é que eu quero? Para ver como é que fica tipo o Mantis E ele vê-te a cena, certo? Não E ele vai ver como é que fica o Mantis Depois que o Stormer Ei o Mantis, 3 burros Queres jogar 3x3 comigo? Eu faço o subido ranking 3x3 E olha tipo Ei o Mantis, deixa-lhe o Mantis aí assim Não dei nada Eu estou com o Mantis Ah Estou-lhe a mostrar como é que fica, percebes? Ah E ele pediu-me para lhe mostrar E eu estou-lhe a mostrar Acho que eu lhe ia dar um Mantis Não sou assim tão estúpido Olha Olha, ele está a dizer Ok, light straight Ok, ele quer Vou com a minha conta Smurf Ok, depois eu adiciono-te Na Playstation E as caixas E as caixas Portanto, já está Trocado Porquê que trocaste? Eu vou-lhe mostrar Andai para trás Eu estou no treino, espera aí Troquei por um Mystery Dical de 5 keys Não sei, deixa para aí Uma jomba Tipo 3 caixas e um Dical raro E uma cena pintada Um chapéu pintado Ai que susto Eu não estava a ver o Paralax Pensava que tinha sido escamado Não, foi por isto Troquei-lhe por isto, Mantis Tipo, porquê? Porquê é boé e difícil de vender? Sobretudo Olha, vou convidar Vou convidar um amigo nosso Que ele quer Um amigo meu que ele quer Espera, você sabe como é que ele se chama? Carb, se há Ok É, quem me surtou Quem me der até dois Diga o Tiff Se me quiseres fazer uma oferta Não, acho que é tipo A perder um bocadinho mas O Mantis vai descer muito mais de preço Do que o que já desceu Portanto E este é aquele que tem três keys Acho eu Oi Carlos Acho que é Carlos, não é? Tu te chamas? Carpoli Sim E acho que eu já joguei contigo Belier Sim Nem podre Sem a meu ver Trocas as tuas nitro A tua nitro por isso Que é que é? Duas caixas Umas rodas podras Um E dois de caixa E acho que eu Não Acho que você está Eu não gosto da nitro não Quer dizer, não vou usar a nitro Eu vou dizer Vou dizer três caixas Eu acho que ele não está a ouvir mas Eu acho que ele não está a ouvir mas A nitro está a ti para 0.3 0.5 Não, já não está Olha, vai ver Mudou Se quiser ganhar uma troca Não, vou acertar Obrigada aí Carpoli Eu não vou precisar da nitro para nada não Também não vou precisar destas mas Pode ser que encontre alguém que precise de caixas E de troco Ai ele tem 16 keys Olha, oh Carlos Se quiseres fazer uma oferta por um destes dois misteris Estás à vontade Eu vou lhe perguntar Queres algum BM? BM? Black Market Ah É o novo BM, mano Black Market Cuidás-me aqui, mano Autorizado Adulto Não, não é preciso Agora que a diferença está disponível Um 9 e 1 Oh que é que anda? Estou quase 140 SUS, hallelujah mas 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 Estou quase 140 SUS Vai ser para a nova caixa Vai ser para a nova caixa Posso começar 3x3? Não Quando puder diz Nunca podes Já vou começar Não podes Prestas o teu paralaxe mano Agora? Sério? O que? E tu estás no treino Acho que é lá para trocar Ele estava a dizer quando fores no meu nível vais entender de preços Eu sei praticamente os preços de todos de core e sou do mesmo nível que ele Portanto Eu sou veterano como tu Posso tipo, tu podes ser mais dois níveis ou isso Podes ser dois níveis ou mais que eu ou isso O que é a ideia? Estás a falar para ele ou para mim? Para ele Porque ele estava a dizer quando fores no meu nível vais perceber de preços Porque eu já sei quase tipo os preços de todos de core E já sou do nível dele Mas ele está a dizer quando eu vou Não, não é É só o mestre Ah só se for na conta principal Aqui és Ah ok Esqueço Só se fores mestre não Ele não joga nada mano, ele não joga nada Para o flaca É melhor falar mas para não irmos todos a bola senão vai dar por cair Preciso boost Oh mano ele é mestre, fogo Ele falha, ou ele falhou sem querer ou está a brincar Ou está a brincar tipo de ser mestre Porque ele falhou uma bola super boa seu mais poder de ter something Eu nunca vou Não vou Ele falou Eu não vou Não vou Ele se torna o pecado Ah, tocou Ei, carasas Ei, pega-me o bolo Que pega-me o tiro Ah, anda, eu não tiro Ah, o gajo tirou Ai, a sério, os gajos falharam o bolo Eu também estava na paliza Então, o mestre faria isso Olha Ei, a bola Ei, que mal, f*** A bola salta para aqui Deu um bocadinho de gajão F*** Deu Ei, é o mano, não toquei na paliza Cadê o zé? F*** Que azar, meu Ui, é o mestre a falhar isso, muito bem Ah, também não tinha bolsas Passei-lhe Ei, a grande jogada que não fizemos Ei, eu pensava que ia se tocar Eu estava atrás Eu estava atrás Sim Sim, eu estava atrás Eu pensava que eu deixei Passei-lhe se tocar E eu é que estava atrás E a grande jogada que eu ia Eu e ele fizemos Não, não vai competência Tá sempre lá um gajo acampado Acampado na baliza Como é que eu farei isto? Acampado, mano Ai, não F*** F*** Vou roubar Não, mas sim Não ia à baliza Quer dizer, ela ia ficar à baliza Só que eu virei defender Eita, mal, a garrafa Que fogo, os gachos me empurram, meu Que noia Oh meu Deus Oh meu, fogo O que é que fizeste isso? Deixa Oh Marca as costas Marquei F***, o que é que aconteceu? Deixa eu ver Ai 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 Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, desculpa Isto lagou-me um bocado Ei Coupa minha, culpa não My bad Não vou ficar na baliza que é o melhor que eu faço Estou a remonting conformance O que é que é isso? O que é? O que é que é isso? O que é que é isso? Remotation conformance Remotation conformance É tipo vai remover, what the f*** Quem é que vai remover? Ele deve estar a jogar com um amigo e as eu Queres a prestar? Ai, vai sim Dele Eita, como é que os gachos farão isso? Estou a ver Tem alguma coisa O que é isso? É isso? Remontada é tipo reviravolta Remontada é tipo come back em espanhol É come back em espanhol Tira Carlos, não sei se és Carlos mas tira Ai meu Deus Oh Diogo vamos ficar aqui campers na baliza Eu e o Edu ficamos aqui na baliza Ai tira Bem Tinhamos Estou quase perto de dois Não dá-me porquê que eu dou luta e sempre dá-me um prédio só para ver como é que fica o carro Uma partida e depois os outros A cena é o Paralax Ah Acho que não vais a tempo Então Não dá-me porquê que eu fizeste Não dá-me porquê que eu fizeste Não dá-me porquê que eu fizeste No meu Paralax No meu Paralax 4 No meu Paralax 4 No meu Paralax 1 para começar a partida Não dá-me porquê que eu fizeste Não dá-me porquê que eu fizeste Ele está a dizer Estou na defesa Daqui a 5 minutos já está no ataque Oh já está no ataque agora Estou na defesa Vão bloca aí Fulga e doé Não é minha bola Niho Golou Isto foi jogada Isto foi jogada No jogada Oi 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 Ai Era da jogada Não estou jogada Era da jogada O Carlos foi a voar Veja o Carlos E aí a mão Ui 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 Não É desimabaste Pelo menos acerto na baliza Eu também acerto Mentiroso Vou marcar um gol Este jogo estou a ser mais Mais empurrado Com o João Engasgaste Ui E estou tipo aqui a voar Para que estamos a perder Como é que vocês fazem Um pouco mais Tira Carlos Ninguém cruza Estão tipo aí a dançar com a bola Ui, que tiro Aí vais para o livro Ai ai ai, que sorte se me fascina E depois a bola veio para mim em cima do meu carro, tipo eu a conduzi-la Ah, se eu tocar-se na bola Ai deu para cá, não é esse lado, não estás Tenho calma, agora chega daqui e pum Já está tudo pensado, eles agora vão pensar que eu vou mandar para a baliza E o Carlos vai cruzar e eu vou marcar Muito fácil Ei, ei, ei Ei, 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 ei Meu Deus, que voz é essa? Pareces uma gaja Roku? Vai ver a minha live se isso foi Roku Juro Roku Para quê? Fogo 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 Já podes estar a ganhar 2-1 Ai trol de boceta Trol de boceta Trol de boceta Fogo Ai, não sei Eu não sou muito um, muito de live se eu não tenho ninguém a ver minha live se eu não tem ninguém a ver minha live se eu não tem ninguém a ver minha live se eu acho Temos de marcar. Estão a usar para eles. Não tinha posição. Não, não tinha posição. Não, não tinha posição. Temos de marcar. Estou a silver 2. Em 3 para 3 estou a silver 2. Vai, 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 vai. Eu comecei a jogar roque até pouco tempo. Não vai dar já. Manda para frente com um bocado. Manda, manda. Levanta a bola. Não, não é pessoa. Não, não dava. Aí, desci de divisão. Eu não desci. Afinal estou para até 1. Também era 1 do seu. Pera, desci. Por favor que eu tenho a ficar com o Paralaxe, por favor. Não fica aí. Não. Diz-me que tens o Paralaxe, por favor. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Oh meu Deus. Eu sei que tu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não preciso ir para a live, não é? O que é que tu tens é que tu estávamos com ar de rir. Ar de rir? Perdi um miste radical e estou com ar de rir. É sério. Eu sei que tu tens. Não é preciso ir para a live, não é preciso ir para a live. Oh meu Deus. Eu perdi um miste radical. Mete aí então. Já estás a ver? Estou. Olha ali o Paralaxe. Anda, 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 antes que eu te parto aos 5 segundos. Anda. Como é que te chamas, oh trol buceta? Está lá, dá-me. Vou pedir-te tudo por ele. Oh my God. Estás maluco. Vais perder todo, tio. Mas depois dá-me o meu Deus. Tira isso. Não quero. Tira, não quero. Depois dá. Não, fostes camado. Tens noção disso. Tens noção disso que fostes camado. Então. Fostes camado. É um pobre. Estou a única cara a achar fostes camado. Eu tenho as notificações bugadas. É que eu também tinha. É que eu, eu também tinha. Scamado, Scamado, Scamado. Até logo. Até logo. Vamos três para trás outra vez. Scamado, Eduardo. Ah, foste. Não tens noção de onde Scamado foste. Agora a sério. Mas três para trás outra vez ou não? Olé, Scamado, 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 Scamado. Scamado, 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 Scamado. Quando é que tu queres depois? Paralaxe. Sim. Depois desta partida ou outra? A você vai. A você vai. É que é um Mr. Dick Call, mano. Mano. Não, não, eu não recebo tipo notificações quem não é meu amigo. Diz aí o teu nome na PSN e eu depois adiciono-te e depois convido-te. Vai tu, Eidon. Vai tu, Eidon. Sério? Golou. Se não fosse eu. Claro. Ai ai. Não. Ai ai ai. E entra, filha da mãe. Ui. Ai. Ui. Ai. 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 Ai ai. Ai. Ai Diogo já me ia dar um jejum Relax Durex Relax Vai à baleta não me acredito Tira Que belo jejum Deixa não por favor deixa de ser com o meu Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Que bom Que bom Que bom Dá-me já para lá que se é meio de jogo Ah já para escamá-te a gente só nisso Ah ok Olha para cima meu pai Oh meu Deus E onde é o gol E onde é o gol E onde é que valdeu Qual O raio qualquer coisa Claro Foi foi Mas tu é que lhe passaste vai te lixar Sim E se ele não te causar a gol não mesmo? Não 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 Quem manda aqui sou eu A minha mão cheira a peito Dá-te um peito para a mão Sim para cá se foi Eu gosto de fazer isso Para sentir gosteira É mesmo bom O que é? O que é? O que é que vai ser isso na minha live É mesmo bom Oh meu Deus O meu guindinho é o que cheira mais Oh meu Deus Igual Mãe te transmitá-lo a lá pedinho Hum E transmitá-lo a lá pedinho Olha Olha acheteima tem que ir embora porque Vou sair com meu pai e fazer uma cena Putes o que é? O que syva Vai à wanda Vai à wanda Às putas o que é? O que é? Diz-me lá Diz-me onde é que tu vais Diz-me lá onde é que tu vai Eu digo Eu vou te chamar à cena Você tem atenção disso Estou em live O que é? Estou em live Não toques Isso Diogo, o que é que foi isso? Seria a sessão, não percebes Se não fosse... Oi, o que é que me empurrou? Foste tu? Não, não Mas se fosses tu, obrigado Porquê? Se não fosse eu não me tocava na bola Ah, então fui eu Só porque eu disse obrigado Pá Não joga nada e as tocar a barra Não E eu fiquei primeiro nos Coisas, nos jogos todos Não joga nada na mesma fase É que anda nu Faz x1 com ele Ah, apostar Ele aposta 3x Tu apostas polsas pintadas de roda Espera, chupa-me Tens medo? Não sei que vou perder Porquê, tens medo? Não Isso que eu tenho medo Isso que eu tenho medo É esse para não ir a garzola Coitado Ele não te fez mal ninho Olha a gola metida dentro da baliza Ai Tira, não, não Não É esse a nuva Oh cabala É esse a nuva Oh carbca Cabala Também que rei nuva Eu acho que ele queria escrever Cabra 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 Não 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 Tu fazer Direito Sai dai Sugar É Gastei muito não Mais de mas Grade de meu búss No cana O Champ Não year Empurra mais Não sou eu por isso Eu disse ok E os dois vão ficar em casa E ele mas eu estou em casa Dark frame mano Dark frame que é graças Parto todo Parto já todo chaval Tira Card Que bosta Que bosta mano Que bosta mano Vai roubar o bus lá de fundo quer ver? Não Oh, Carlos, não é peça bolida. Oh, é peça logo. Foi isso. Para, deixa, deixa. Não, não tirem o fogo. Boa, Dio. Vem. Os quilos, os quilos. Quilos. Está ali, é um L, não sei. Não é um L, é um H. O que é? Você disse que está ali um L. Não, eu disse... Está bem, esquece. Eu não estou a perguntar. O que é que você disse? Eu disse quilos. E tudo, em que eu saiba estar ali um L. Pois, mas era um H, tinha de estar. Não. Finge. Meu Deus. Não, bota a f... É a manhã que é que eu és. Só empurra, meu. Só vais perder por causa desse cabarca. Vais perder, tenho certeza? Se perdermos eu não me chamo a Edu. Vem. Deixa comigo. Deixa comigo porque vamos ganhar. Não, não, deixamos de ver. Ah, é. Estou a buscar na boliza. Preciso de bolsa, preciso de bolsa, preciso de bolsa. Este cabarca é um... É tão no... O que é cabarca? Tira. Tira que está em posição de... Ai, cabarca. Tira. Cabarca, eu somente... Olha, foi só porque tu também dizes que eu não digo assim. Tira cabarca. Não é cana própria, posso? Não! Ai, meu Deus. Não, vou acabar cana, não deixa. Obrigado pelo bus. Pega. Ele é credo, meu Deus. Dei a cana própria. Vai para a boliça. Tira, oh Diogo, tira que vai para a boliça. Diogo! Tito, tito. Tito, tito. Tito. Eu não tirei porque não quis. Por sinal, tirá-la. Mentiroso, falhar-se a bola. Olha ele, noob Diogo. Sabe o que eu queria marcar? Noob Diogo. Sim, sim, sim. O que eu queria marcar isto? Sim. 3x3 para não lheirão. Vou convidar os gays, filho da mãe. Dá-me para a bolas. Dá-me para a bolas. Pôs-te-se que amantes, o som disso. Não, não te acabeites. Eu estou 3 Draco. Eu me presto 3 Draco. Já vou meter a Sheptam. Tá bem? Tá bem. Acabem as gays. Dá-me as Draco. As... Paralac. Paralac. Dá-me o Paralux. Diogo, anda lá. Dá-me que eu daqui o que eu vou ter de ir. Daqui a pouquinhos minutos. O que, eu deixo. Vamos lá. Oh, vai marcar. Tá, tá, tá. Diga, 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 diga. Então, aceita, está aí. Está aí no Paralax. o meu não era certificado e erro isso tchau, deixa-me não ver tchau cabraque tchau cabraque eu sei que ele já... que sorte que ele teve mas eu já tive o que é que ia dizer what the fuck eu escrevi cabraque e isso censurou eu ia dizer mas a tua mãe gasta eu sei vou para baixo e não há de dizer que agora é sério adiou e não há de dizer que agora é sério e não há de dizer que agora é sério porque me confia em ele e não há de dizer que é que o cu da puta e não há de dizer que agora é e não há de dizer que agora é esta é a minha reação com o seu escamado Está tudo bem, não estou mais impressionada Acho que é óbvio Já tem por ser quis e tudo Estas assim para mim Já tem por ser quis e tudo E é assim É isso É isso É isso É isso De ir embora É isso Deu que entrai E o céu Dissaste-me que acabas o que é isso? o que? convida-me para ele espera aí não é preciso não é preciso não é preciso não precisa não precisa precisa convidar-me para ele senão eu não estou Tem 20 segundos para eu saber o que diz Não me dá 9 2 7 6 15 3 2 3 1 10 9 8 7 6 5 4 3 Ah, muito bem! Muito bem! Muito bem! E a 7, quem é que está tão nubo? Vou dizer assim, eu já estou... Ahm... Ghast X1 Temos todos os carros vermelhos menos o Ghast É o preto Ele é o preto Tá bom Olha o bar, a sério Estava lá, estás bem cara É um Paradox Olha Olha, foi expulso O que é que foi expulso? Foi o Ghast a porta Tu disseste que o Ghast X1 E ele? O que é? Foi a porta Ah, vou te convidar então Convida para ele outra vez que eu consigo entrar Espera aí É rápido É rápido Tu consegui entrar pelo meu combi Tu consegui entrar pelo meu combi Ah, eu consigo Ah, eu consigo Notifications Dizem ele para não esforçar Olá Dead outra vez Ah tá Certo E eu? Sim Espera que eu estou a trocar com É X1 do Ghast Sim Sim Deixa eu fazer X1 com o Instinct Não Com o Instinct Ainda lá Deixa eu fazer E eu vou embora daqui a 5 minutos Ok, então Não, mas fica Depois Faz-se? O que é que é? É meu problema Já acho que sim Doutorão Acho que sim Porque eu não sei se vou ficar Não vou Não sei se Posso ficar a ver o jogo todo Não sei Não sei Não sei Se me dá as horas Já são em 20 quase Daquilo que há em mim Daquilo que há em mim Eu não tenho que ir embora Eu vou perder mas tá-se Já me vou vestir Porque eu tenho que ir embora Nu Vou ficar Que só isso Caramba Esse é esse Isso É isso É isso Porque não sabe E aí 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 Ah mano que sorte estás a brincar com a minha cara Posso entrar? Não sei lá Vou entrar Não entro para a minha Vou andar a volta do modo Oh mano a sério Oh mano dedica-te a reforma panaleiro Que sorte Dedica-te a reforma Oh mano Capulha de sorte estás a brincar com a minha cara É a sério É a sério É isso é a tua mãe Tua mãe Tua mãe Aí ela respondeu Ah não Vamo lá come back Dio Ah achas Me joga uma ponta e estou a perder com ele Não está-se E está-me a lagar e tudo Não está-se Primeiro gol Primeiro e terceiro gol foi a casa de lag Oh ponto Filha Que susto Que susto A sério que sorte está maluco Bote-me cá bote-me nele e entra Não está-se mãe Sempre um skill De sorte Coitado Oh mano filha de punha Aleluia Você está no interior de tempo comigo agora Ah 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 Foste buscar isso a uma Pronto olha vai sacá-la Isto também era fácil mas Mas houve uma que bateu no porte e ele conseguiu escá-la Pronto e bate no teto Ai filha de manhã A zia que está a me dar Tu não imaginas a zia que estou a ter Antes Anda lá filha da pulpa Anda lá Diogo Tu ainda não consegues 3 golos Vai Diogo Vai Diogo Os que conseguem Com certeza que ele está a ter Nenhum outro processo chega E agora os meus oxos estão sujos Está na loja Sujos Sujos de fora E até vou dar a fake date Vai Diogo Você consegue meu puto Ui Ei não Você consegue? Vamos lá Ana Você consegue? É isso São saltos Legal E ainda estava na área dele E ainda estava na área dele Um gol de pobre E na defesa What a save Ele leva a uma ponta E estou a perder E pronto Está a me ligar bem E aí está a estar bem E aí está a me ligar bem E aí está a me ligar bem Fogar maluco Olha espera aí Pronto E cai-la sempre ao lado dele Impressionante Mano isto é me ligar por todos os lados estás a brincar Oh a sério está me a ligar oh é uma loja Oh mano ligou-me estás a brincar com a minha cara Eu tiro uma print, mando e tu depois manda esta manguezinha Tira uma print do teu ego Para que? Para ele mandar Para ele depois dizer desculpas E olha vou dizer noobs Tira uma print do teu ego Tira uma print do teu ego Diz noobs um versus dois Vou tocar algo extremo Não tem nada quase Como é que sabes? Porque ele só joga isto para aí há uma semana E aí eu tenho aquilo tudo Vou botar a seco Só para aí agora É do Draco Só para aí que ele me dá um bocadinho de jeito pelo Draco Diz assim o que é que dás? Não ele vai meter já Depois diz o que é que ele dá É do Draco Se ele me der caixas não aceito Umas lobos certificadas Uns SR Dois chapéus pintados Quatro chapéus, cinco chapéus pintados Não quero pintados Não quero pintados Não quero pintados Não quero pintar Quem é que está a perguntar? O resto Quem é que está a perguntar? Diz assim sim Diz assim aí olha chama-te o Rei Já lhe disse que não Já lhe disse que não Diz assim sim Troquei-te pelo Diogo Eras o Rei Diz aí Diz assim Diz assim Eu só estou a dizer não para não ficar chateado Mas estou porque troquei-te pelo Diogo Precisa ser Precisa ser estar De quem? Do Guest Então Vai comprá-la Eu acho que ele diz que ele esquece de Ele enganou-se Ele meteu 100% Então vai comprá-la Então vai comprá-la Eu vou dizer Tens coisas para o Spoiler Tens Spoicas para o Spoiler Não tens Não tens Nada por Toda a hora E ele tem labirinto Eu vou dizer Draco por labirinto Era Sabes que valem o mesmo Ah é? Mas acho que não vai Acho que ele não vai dar um missile por umas horas É que nem são pintadas nem nada Mas acho que ele precisa de Draco para ficar com o labirinto 2, 3 O que é que vai? O que é que vai? Eu vou dizer não preciso disso Ah mas é tu Tu moras muito Ah Sim ou não Demoras muito a quê? Ah depois pais com o teu pai Não vou tipo vou comprar uma cena com o meu pai Que ele precisa para a pesca Que ele faz pesca E há por aí Mas não quero trocar O que é que tens de ir com ele? Porque ele podia um para eu ir com ele e para não sei se eu não errou Olha acho que o meu pai está a chegar Que eu vi tipo elevador Certo Oi guest Diz ai ao Xtreme Gamer que eu não preciso achar nele já Olha tchau bota dito Bota dito tchau Tchau Tchau.